Música Hardcore, Team Deathmatch Música 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 Me dê cobertura, estou recarregado Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 The enemy is jamming our radar! Albu Nelda is up! 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 Repeat, chopper, ready for deployment. Friendly predator missile incoming. Friendly chopper inbound. Quer atacar mais inimigos. Veja ali, estiando. Ah, temos um corredor aqui. Peguei-me, cara. Friendly harrier. Friendly. 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 Ah, temos um corredor aqui. Trocando chão! Aaaaah. Oye, não vai, não fica de olho. Que tal, que tal! Que tal, que tal! Aaaaaah. Algo neutralizado Tarticle new grid, turn the key A friendly helicopter inbound Tarticle new grid, turn the key Tarticle new grid, turn the key Tarticle new grid, turn the key Tarticle new grid 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 Obrigado.